Buscando promover a inserção de cabo verde em sistemas subregionais internacionais, na defesa e segurança, é realizada esta primeira mesa redonda que conta com a participação de 11 países da subregião. O ministro da Administração Interna, que presidiu a abertura do diálogo, destacou os esforços empreendidos dos países para fazer face ao terrorismo e outras questões preocupantes. As preocupações com a radicalização, com o terrorismo, mas não só a esse nível, as preocupações a nível da saúde, com a ébola, outras preocupações que têm a ver com questões ligadas à alimentação, à escassez de água, a nível regional os desafios não param de crescer. O importante é estarmos todos articulados, termos uma plataforma comum de trabalho e de cooperação, por forma a podermos todos fazer face. Estamos aqui com países da África Ocidental, mas também com Marrocos e Mauritânia, que não fazem parte da CEDEA, engajados nesta mesa redonda de cooperação para o reforço da segurança. Cabo Verde, segundo Paulo Rocha, por ser um país insular, acaba por ter uma fronteira natural, um mar que muito ajuda neste reforço da segurança em relação às ameaças que propagam no continente. De qualquer modo, as instituições nacionais estão permanentemente articuladas no plano internacional, juntamente com os nossos vizinhos e com outras instituições que existem pelo mundo e que se preocupam com esta problemática do terrorismo. Estamos sempre atentos e muito vigilantes em relação a esta matéria, visando sempre um reforço da segurança, um reforço da nossa atenção e daquilo que é a prevenção nacional em matéria de prevenção de terrorismo. O Conselheiro de Segurança Nacional, por seu lado, disse que o fato de o arquipélago estar afastado facilita a prevenção de determinadas situações. Nomeadamente as doenças epidémicas e encontros desta natureza servem exatamente para essa aproximação. E o fato de nós podermos trazer para a mesa da discussão questões como o extremismo e o terrorismo jihadista, o tráfico de drogas ou a cooperação internacional e formas de otimizar a cooperação internacional ao nosso nível já é um elemento extremamente importante. Realizada em parceria com o Centro de Estudos Estratégicos para a África da Universidade de Defesa dos Estados Unidos da América, esta primeira mesa redonda reúne todos os conselheiros e altos funcionários que coordenam as questões da segurança dos respectivos países para discutir os desafios transnacionais na região da África Ocidental.